Você já pensou que tudo é energia? Sim. E que se vivemos num planeta maravilhoso, um planeta azul. Então, por que não usarmos essa energia? Sim, o manto azul, ele forma um campo de energia poderoso de harmonia e proteção. E cada vez que você imagina e coloca em si esse manto azul, você reforça mentalmente essa proteção. É simples. Por que não vou acreditar nisso se a Terra é azul, né? Terra, planeta, água. 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 Vibração do caminho Informa meu corpo Vibração do caminho Informa meu corpo Do poder da estrada trazer aquele sopro entrando na janela Eu lembro tudo Que morreu Para alimentar A beleza De providência Eu lembro tudo Que morreu Que morreu Que morreu Que morreu Eu lembro tudo 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 fechada, com uma boa turma, e como a sua música parece bem calma, bem quieta, eu tinha medo que elas não prestem atenção, e foi exatamente o contrário, e isso que amassou também com elas e com vocês, é que funcionou muito bem, vocês começaram a tocar baixo, tranquilo, e elas ficaram assistindo um show de verdade, e também conseguiram falar com vocês quando vocês perguntaram sobre a música, de onde vem, o que é, e não, ficou muito bom, e também durou um momento, tipo, mais de uma hora, e eles ficaram atentivos, então não, ficou maravilhoso. Vamos embora e sentir Where the beach meets the sea, the waves will carry us where we need to be. É respiração Se liga nas ondas que chegam sem resistir Iluminação Olhos fechados não vão conseguir ver Essa oração O movimento do vento em mim O movimento do vento em mim Segue, 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 segue toda vida Um dia cedo Segue, segue, segue toda vida Um trauma Segue, segue, segue toda vida As ondas nos levam Segue, segue, segue toda vida Onde devemos chegar? Deixa aqui uma administração voltada para o que é Olinda, que é cultural e artístico, né? Que é patrimônio da humanidade Vamos deixar isso assim, como patrimônio, como gente que vem Não como cidade fantasma? Vamos lá 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 de receber a música como uma cura, pela vibração, só pela forma de levar o fonema, sem precisar ser a palavra em si. Se não, assim me quedo, como uma pedra no rio. Não se move, só se pone frio. Assim não chegará ao amar com a corrente ligera. São os momentos em que resistimos a força. Clean myself of myself, so I can fill it up. A light moves for me. Free myself of myself. Empty myself of myself. Clean myself of myself, so I can fill it up. Free myself. Empty myself. Clean myself, so I can fill it up. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Me llevas, me llevas, me llevas para allá. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Me llevas, me llevas para allá. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, não sei por onde vás. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou, não sei por onde vou. Não sei por onde vou, não sei por onde vou. 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 Não sei por onde vou, não sei por onde vou. 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 Não sei por onde vou.